Abertura 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 Boas peeps! Bem vindos a mais um episódio de Legacy FK Defiance! E acabamos de apanhar um escudo no último episódio E agora vamos tentar andar outra vez a batantada Com estes solitários Epa ai percebem que hoje vou estar um bocado alto mais Falece! Catavorous laceration, bitch! Epa, vamos soltar uma de alto E estamos a matar mais REJECT Pois é, neste episódio vamos andar aqui às voltinhas A matar coisas Isto parte ou não? Isto não se parte Isto não é que a partir Já temos aquilo que queríamos, não era? Sim! Vamos devolver a sua dignidade à estátua do Malek Olha lá como é que ele se chama O Rechmeld E agora... Epa! Oh amiguinhos, assim não dá Tchau! Buzz off! Sinceramente não estou a me recordar Realmente é muito mais rápido se eu fizer jogar-me logo lá para baixo Feito de um grande maluco Uh! Portanto aqui teremos já uns caros colegas Tau, escadavorous laceration E desta vez fui consciente Da cá! Pronto! E o Ken alimenta-se com muito gosto Falece! Pois é, este jogo é um bocadinho assim a entrar para o violento Mas ninguém se importa mas não Tem todos os meus 18 anos Por acaso não sei qual é que é o age rating para este jogo mas Epa! Não pode ser um jogo assim tão Oh meu deus! Isto é bocadinho assustador! Portanto mais uma vez Ken aventura-se Neste fantástico castelo dedicado ao culto De Edward Cullen e por aí afora Oh rapazes! Venham cá! Não é aqui! Como é que eu faço? Venha cá! Opa! Tu és capaz de parar quietinho que estás sabendo E assim já não vou gostar Faleceu! Viram? É assim que se faz! Olha cá! Ele falece! Cá! Pronto! Diz que não quero! Opa! Mas vocês... Que pandeleiros velho! Quem é que me está a tirar mais coisas? É aquelas criaturas ali Ande cá! Já está! Ai tu sobreviveste! Oh sacana! Pois é! Estás a... A merecer levar! Vem cá! Tu não mereces mais nada do que se não Ser utilizado como um alimento de vampiro O Ken diz que é assim Diz que quem se tenta fazer essas cenas Merece falecer Puxa para cá! Anda! Não há mais ninguém? Já faleceram todos! Já faleceram! Pronto! É isso que se pretende! Vá! Vamos lá o shield! Depois precisamente Agora vamos para ali Esta porta mágica infernal Pronto! Estão a ver! Já estou a desistir! É impressionante! Só está bem a fazer precaria! Opa! Esta câmara Pseudo fixa Não me assiste! Nem um bocadinho! Mas isto é One Man! Estou a ouvir ruídos Pouco afeitos! Olha! Só chegou! Eu agradeço! Obrigado! Mas pois Parece-me saí lá para Ou seja Eu tive aquele tempo todo ali em baixo Para nada Vamos dizer que é para nada Podíamos ter Tanto que ainda temos ali um jovem Não há ninguém! Temos ali uma runa! Que é aquilo! Vem cá! Thank you! É isso mesmo! É uma runa! Epa! Eu até adivinho quando é runas E quando é runas Quando é outras coisas Ok! E o Kane parece dizer que há aqui alguém Eu não vejo nada mas Ah tá! Aqui é onde andava aquela gente Mas devido à música calma E maravilhosa Ok! Tu o Pada estás armado em 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 jumento Assim não dá! Vamo lá! Vá cá! Doe não doe? Quer dizer O Kane diz que Que é assim e acabou Ok! Aqui temos mais uma espécie de puzzle O que é que acontece Se eu pusei aqui em cima? Nada! Mas está aqui um gajo Que... Funge man! É assim que eu te faço! Pronto! Vem cá que é para eu já ficar Com o poder da River Posto! E cá está! A River agora diz que está zangada! Muito obrigado! Isso é uma... Uma coisa! Olha lá para isto! Olha lá para isto! Assim não dá! Assim... Eu digo que não gosto! Está cá! Sacana! Não dói? Não dói? Está a doer? E agora? Eu sei que... Vi uma... Uma estatueta Lá para cima! E eu... Assumo! Tenho a ir para lá! Tenho a ir para lá! Para cá andai! Cá está! Uma espada! Muito obrigado! Malek's sword! 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 Obrigado. Olha aqui o fume. O fume. Mas tanta nós que se encontra neste sítio malévolo. Toma! Sanguine Sunshine. Nossa cara, queria-te ir ali. Vou botar cá. Obrigado. Pronto. Isto é assim. Tanto a jogar com um Vampire deste. E é assim que se faz. Agora depois deste episódio. Eu vou jogar Halo. Uma bequinha. Estava antes com coisas para ir jogar. Coisas como por exemplo. Estão adorado. GTA IV. Que é o jogo que estou a jogar agora. Assim. Mais atentamente da PS3. Mas estou a ver que. Está a acontecer. Há muito tempo que eu não jogava um jogo a sério no PC. Só porque me apetece. Nem tem a ver com vídeos. Nem com nada. Há muito tempo que isso não acontecia. Mas estou a ver que está a acontecer. Está a acontecer. E vai acontecer mais no futuro. Assim que eu arranjar um PC novo. Para tudo sinceramente. Oi. Eu não gosto de vocês nem um bocadinho. Pronto. Acontecer assim. É que o jogo até se borra tudo. Tu. Dá cá a comida. Tem tão bocadinho. É mesmo um mortal. Opa. Dá cá. Obrigado. Ah pois. Estás com o tosse. Olha. Eu também. Um para quieto. Tu já estás a sentir os cordos. Dá cá. Acheve. Oh. Pois. Dói. Não dói. Pois dói. Eu sei que dói. Vá então. Andá a espada. E deixa-te lá de ler isso. Andá a espada. E deixa-te lá de ler isso. I look forward to finding Mobius. Mobius. Pois é portanto. O Kane quer entrar em negociações. Com o sumo sacerdote do culto de Edward Cullen. Que o sumo sacerdote de seu nome Mobius. Tem a cara toda enrugada. Suponho que tenha dado a sua juventude de pele ao senhor Edward Cullen. Porque um vampiro como aquele. Pá. Se eu dou vampiro. Como aquilo. Diz que dá mais valor à sua cara. Do que do que outras coisas. Epá. Isto realmente não foi nada. Não foi nada digno. E cá está. Temos aqui uma espécie de um checkpoint. Mas o que é que vem a ser isto. Epá. Não estava nada à espera. Mais gente chata. Mais gente chata. Ah. Bloody spell casta. Onde é que anda? Certo. Olha. Tu vais ter de faleceria já. Pronto. Acabou-se. Tu. Tu pensas que és muito forte. Mas quando a River está chateada. A River está chateada. Está cá. Ele diz que hoje não quero o vosso sangue imundo. Estás aqui gay. Está cá. Seu. Amante de vampiros. Sem jeito. Pois é. Pois é. Vocês não merecem que o vosso sangue seja brutalmente chupado pelo Kain. Locked. Sim. Eu vou encontrar outra maneira de proceder. Também acho melhor. Também acho melhor que já se faz tarde. Quem não agiste que não lhe pudesse se trapar paredes. Não é? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah. Falta portanto uma espada ali. Estou a ver. Outra vez para atrapar paredes. Recorrendo às suas brotas katanas. O que é isto? O que é isto? Se é para afungar. Feito um gana maluco hoje. Olha quem anda ali. Pois isto hoje vou ter de usar um poder especial. Pronto. O que é isto? Opa. Vocês dois são muito chatos. Osиком são um Brage Man, ESM e o que é isto que faço? Tchau! Este faleceu antes do tempo Já te dás muita coisa Lá vem outro Pois é, é assim Caio nas drobalin Diz que não está a parar Para aguentar essas coisas E porque é assim não é o que ele faz Portanto já não sei se estamos a caminho da torre Ou se estamos a onda O que é isto? Está bem Olha aqui Slow down E por acaso Sim Slow down Um bom slow down E aqui também Espera lá que eu vou ver se faço aqui um Portanto estou a ver aqui também de fazer um master aqui numa série Que é fazer assim Já está Só está bem a partir os castelos às pessoas Portanto fazer assim Dois combos demora muito mais tempo do que fazer assim Isto é uma técnica que eu já usava No Devil May Cry original Pelo menos pensei que ias dar um tralho meu Olha lá se afasta-se Isto é o que meu? Isto é onde? Isto não é o sítio das espadas Para não? Não E aqui isso meu o que? Olha cá está uma espada Está cá? Decorative sword E portanto agora vai se encher tudo Encher de gente O que é que eu disse? É preciso um bocadinho de timing É preciso um bocadinho de timing Fuá cá Não, não faças isso Segura Mais um afundamento Fuá Está hoje E agora eu sou um libertador Baimo Estou a ver se ela agora se Se lhe pudesse fazer a Cadavus Laceration. Portanto para aqui existe uma coisa qualquer. Mas cheira-me que vamos acabar aqui o nosso episódio. Repararam-me na pilares. Cheira-me que vai haver aqui portanto. Conversações. Ah eu lembro-me deste sítio. Fiquei aqui parado imenso tempo. Porque na primeira vez cheguei este jogo no PS2. E eu não tinha percebido daquela espada lá fora. Portanto vim para esta sala. Pensa que o caminho era por aqui. Fiquei aqui imenso tempo. Dias. Isto depois acho que é para pôr fogo ali em cima. Mas acho que isto é só com o Razier. E o seu river do fogo. Portanto como podem ver. Estamos ali tudo cheio de gente. Realmente não dá para ver isto assim. Portanto vamos ver como é que é o nosso episódio. Não vale a pena. Portanto sabem o que tem a fazer. Tem de comentar. Muito gosto. Dar feedback. Dar feedback é muito importante. Muito importante. E subscrever. Que é a única forma de vocês impedirem que o Kane chupa o vosso sangue. Não é? Portanto só obrigado por verem este vídeo. Até a próxima. Cheers. Tchau. Tchau.